Olá Enzos e Valentinas, como estamos? Pois bem, o canal bateu 30 mil! Esse vídeo é só pra celebrar e assim, podemos fazer a aglomeração agora? Não! Podemos fazer festa? Também não! Por isso eu pensei assim, poxa, como a gente vai socializar em tempos de pandemia? Socializando com perguntas e respostas. E como hoje é dia de festa, lá na comunidade do canal, que é um dos botãozinhos assim que eu vou estar mostrando aqui, você vai clicar lá, porque acontecem várias atualizações que eu posto lá também, é como se fosse um feed no YouTube. Lá na comunidade eu falo assim, gente, estamos quase batendo 30k, no caso já batemos. Deixa suas perguntas, vamos socializar, vamos celebrar esse momento juntos, que é uma conquista não só minha, de mais de 30 mil pessoas. E tudo tal? Ah, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Breno, do canal Breno Moreiro. E arroba Breno Moreiro no Instagram e no Twitter. E eu estou aqui porque esse canal já bateu 30 mil pessoas. É um sonho, entendeu, que eu estou realizando. Eu queria dedicar a minha gata Malu e a todo mundo que acreditou em mim. E até quem não acreditou, esse é só o começo. Então, relaxa, abre as pernas, coloca um bom pijama ou uma boa roupa confortável. E vamos ver aqui o que vocês perguntaram. Se fosse para você conhecer, quem você escolheria? Kylie Jenner, Cristal Beiçudo e todo o clã Kardashian? Jenner ou Ariana Grande? O clã Kardashian Jenner, né? Porque eu ia pedir, inclusive, um job. Nada contra a Ariana, mas assim, é muita gente do clã contra uma grande Ariana, né? Canceriana pequena. Sem ofensas, Ariana. Te gosto muito. Alguém te influenciou a entrar no mundo das Kardashian Jenner? Ou você começou a se interessar por conta própria? Manda beijo. Beijo, Lise Kim Kim. Quando eu estava no ensino médio, eu assistia religiosamente Keeping Up With The Kardashians. Lá no início, eu também era muito fã da Paris Hilton e do Simple Life. E aí, logo depois, tipo assim, de Paris Hilton para Kim Kardashian, foi um pulo, né? Mas, depois, eu comecei a estudar muito pesado e o tempo de lazer foi reduzido. E aí, eu parei de assistir. Eu tenho uma amiga lá na Polônia que a gente conversava muito sobre Kardashian também, mas era só de zoeira. A gente, inclusive, falava com o sotaque nas Kardashians. Depois que eu comecei a trabalhar com o YouTube, antes de fazer esse canal aqui, eu fui obrigado a lidar com as Kardashians todo dia. Sorte que eu gosto, né? Porque se não fosse, ia ser difícil. O que te fez gravar se interessar tanto pelas Kardashian Jenner? Eu falei assim, ai, quer saber? Já que ninguém tá assistindo nada do que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer do meu jeito. Aí, comecei a dar apelido pra todo mundo, falar do jeito que eu falo mesmo, ao invés de seguir roteiro. E não é que deu mais certo do que antes. Quem é a tua Kardashian favorita? Kim. Você pensa um dia conhecer a Kylie? Penso. Tenho vontade, seria legal. Acho que a gente ia se dar bem. E você já pensou em estudar jornalismo na área das celebridades? Não. Inclusive, eu tô estudando mestrado aqui. Quem é o famoso que você mais tem ranço? Eu respondo ou vocês respondem? Breno, você já conheceu pessoalmente algum famoso? Não. Qual o seu cantor favorito? Cantor? Choice Vanda. Breno, qual a sua opinião sobre Randall? Ela falou assim, quem é Randall? Aí ela falou, o namoro do Harry Styles e da Kendall. Não fede nem cheira. Sobre a Queen Bee, você gosta das eras mais antigas? Ou essa vibe mais nova de liberdade e empoderamento de gênero cultural? Qual o seu álbum favorito? Amiga, que pergunta perfeita. Nossa, pra mim, B-Day, melhor álbum da Beyoncé. A Beyoncé no Destiny, perfeita. Eu gosto muito dessa época. Tipo, eu gostei de ver essa evolução. E eu acho que isso é normal. E que bom que ela tá evoluindo, né? Pra abordar assuntos mais densos. Já que ela fez um terreno em comum pra ser adorada pelo povão. Mas, ai, cadelinha da Beyoncé, eu sou. E que artista você sonha em conhecer pessoalmente? Fausto Silva, não. A Solange, irmã da Beyoncé. Entre Nicki Minaj e Cardi B, quem você escolhe e por quê? Nicki Minaj eu conheço mais da obra artística dela. Mas a Cardi B, eu tenho uma aproximação mais pessoal, né? Uma identificação pessoal maior. Então, eu escolherei a Margaret Barros. Se você não sabe quem é a Margaret Barros, assista lá o vídeo analisando a festa da filha da Cardi B. Que eu vou deixar aqui nos cards. Oi, por que o ranço da Meguinha, de repente, amo seu canal? Não foi de repente, não. Eu simpatizava com a Mega. Com a Megan. Eu achava que era perseguição. Mas aí, depois que eu fiz, assim, liguei os pontos e vi que era só jogada de marketing. Aí eu desimpatizei. De onde você tirou a ideia de ser youtuber? Foi um sonho de criança? Uma oportunidade? Ou o quê? Senta que lá vem uma história. Muito curta. Eu sempre gostei de editar vídeo. Lá em 2014, 2015, eu fazia um monte de vídeo quando eu viajava e tal. E não sabia como compartilhar. Eu também fazia muito vídeo pra faculdade. Tipo assim, resumir o projeto. Uma coisa mais visual, assim. Mas eu não sabia, tipo, o que eu fazia com isso, sabe? Era só arquivo pessoal mesmo. Eu sabia que existia o YouTube, mas eu nunca me via, assim, do outro lado, produzindo conteúdo. Até porque eu nem sabia o que era produzir conteúdo. Antes de eu começar, no outro trabalho, a fazer YouTube, eu fiz um vídeo no YouTube. Era uma review sincera. Usando fóreo. Fóreo compensa e tal. Só que o fóreo que eu tinha era falsificado. Aí eu tranquei o vídeo. E aí o primeiro vídeo mesmo, tipo assim, oficial, é analisando lip balms de Tsum Tsum. Que é o vídeo mais antigo aqui do canal. Então foi... Quando eu já era velho mesmo, tipo assim, era só lazer. Continua sendo só lazer. Com um peso um pouco mais intenso, assim. Porque agora eu preciso pagar minhas contas. E... Eu tô muito pobre. Ainda bem que eu tô aqui trabalhando dignamente. Falando mal dos outros e trazendo informações pra você. Tem vergonha de algum vídeo que já postou? Aí a Camila Silva falou assim. Ah, com certeza. Porque uma vez eu tava xeretando os primeiros vídeos. E quando fui mandar um que gostei pra outra pessoa, o vídeo desapareceu. Camila, provavelmente deve ser esse do fóreo que eu deixei lá, privado. E também um vídeo que eu fiz um exposed. De onde eu trabalhava. Não é que eu tenho vergonha desses dois vídeos, não. É porque, um, o do fóreo passa informação errada. E o segundo é porque é um assunto muito pessoal. Que eu fiz o Kanye e fui lá e coloquei público. Um assunto que devia ter sido tratado na esfera do particular. Então vergonha eu não tenho, não. Eu só ligo quando alguém vem falar comigo. Tipo assim, pessoalmente. A pessoa falou assim. Ah, eu assisti o seu vídeo. Eu tranco. Porque, tipo assim, depois que eu postei no YouTube, eu já esqueci. Memória da Dori. Nos fale um pouco sobre você. Oi. Tem 50 fatos sobre mim no canal. De onde veio essa vontade de começar a gravar? Eu sempre quis interagir mais de perto com vocês. Porque antes, quando eu trabalhava no outro lugar. Tipo assim. Ou eu era faca na bota. Inclusive, um dos meus chefes já pediu pra eu pegar mais leve nos comentários. Porque eu batia boca com o povo mesmo. Ou então eu queria, tipo, dar aquele abracinho virtual, sabe? Sentir aquele calor mais de perto. E por que você escolheu esse ramo das celebridades? Porque eu sinto que é meio que onde eu me sinto confortável pra me expressar. Porque eu não gosto de falar muito só sobre mim. Então eu consigo fazer uma mescla interessante. Beijos, Karen Melo. Explica por que esses nomes. Inzos, Valentinas e Juliana. De onde surgiram? Eu tinha uma outra saudação no outro canal. Mas eu queria fazer o meu canal. Eu queria que fosse uma coisa diferente. Aí eu pensei assim. Olá, internet brasileira. Mas aí depois eu vi que a Foquinha tinha isso. Eu queria falar com uma multidão. E eu pensei assim. Metade do Brasil tá dividida entre Inzo e Valentina. Logo. E o Juliana? É porque eu trabalhava com uma menina que chamava Juliana. E a gente era muito próximo. E aí eu gosto de dar uns apelidos pras pessoas, né? Por isso. Você tem noção que é uma delícia de pessoa? Por que, Simone? Você já experimentou? Sabor vegano, hein? Que tem um magnetismo que não temos como se não te amar? Nossa. Prazer. Ima. Simone, a gata já vem, tá? Eu não trouxe ela. Que eu, inclusive, falei lá no vlog. Porque ia ser muito estresse, tadinha. Eu tô estressado com a mudança. Eu imagino a filha. Tu tem ressentimento ou mágoa de alguém do outro canal que tu trabalhava? Não. Só quero o máximo de distância possível. Exceto dos meus amigos do peito. E se o canal te convidasse pra voltar? Tu aceitaria voltar de novo? Querida. Jamais. Prefiro fazer os meus trocados aqui e ter a minha liberdade e a paz de espírito. E outra, né? Tô caçando a mexer com o polonês, não. Qual o maior desafio enfrentado por você no início da carreira de YouTube? Ser despedido porque um vídeo meu deu visualizações. E eu não tava esperando essa demissão. Como você aprendeu a editar vídeos? Sozinho. Qual editor você usa? Ah, eu aprendi. Eu aprendo muita coisa. Tipo assim, eu quero, eu vou lá e eu aprendo. Eu usava o iMovie dos computadores da Apple. Agora eu passei a usar o Final Cut Pro. Que é muito bom. É tipo o iMovie com mais funções. Um beijo, Guigo. Como faz pra deixar de ser viciado em falar... As vezes tô olhando teu vídeo e falo junto contigo, Breno Moreiro. Ai, amiga, eu não sei, mas continue falando. Você se imaginava sendo youtuber há anos atrás? Nossa, amiga, jamais. O que sente mais falta do Brasil? Mandioca, maracujá, bolo de fubá. Minha família. Família em primeiro lugar. Depois a comida. Desculpa, família. Desculpa, amigos. Saudades. Qual será o destino da sua próxima viagem? Olha, amiga, eu não tô pensando em viagem, não. Tô pensando como que eu vou pagar o meu aluguel. Porque o dinheiro tá bem curto. Breno, vale a pena passar alguns perrengues no exterior do que viver no Brasil? PS, adoro seus vídeos. Perguntou a Erika Mendes. Olha, Erika, depende do que você considera como perrengue. Se flexibilizar os limites do seu espaço pessoal pra deixar que outras pessoas entrem na sua vida e escangalhem com sua cabeça for um perrengue que pra você é importante, vai fundo. Mas falando sério aqui, depende do perrengue. Tipo assim, você pode passar necessidade, você pode viver em isolamento completo. Vá sabendo que, por mais que seja uma mudança e que toda mudança é uma ruptura, tente fazer isso da maneira mais confortável. Como? Sabendo exatamente onde você vai, tente ir pra um país em que você sabe se comunicar, que você não vai passar necessidade, que você vai conseguir se manter. E, assim, de preferência que você conheça pessoas que já estejam lá. Tipo assim, entra no Facebook, tem um monte de grupos sobre, ah, brasileiros em X país. Então, essa é a minha dica. Já pensou em morar no Zewa? Nos Estados Unidos? Não. Você tem vontade de mudar pra outro país? No momento, não. Estou em Ludmel, com a Estônia. Como está sendo morar na Estônia? Perfeito. Inclusive, siga a série de vlogs que agora eu me sinto extremamente confortável pra dividir minha rotina. Ou um pouco da minha vida, porque antes eu não gostava da Polônia, então aqui eu me sinto mais confortável e feliz. Em quantas línguas você é fluente? Olha, eu falo português, inglês, fluente. Espanhol, fluentemente. Sueco? A caminho da fluência. Se eu tivesse algum amigo sueco pra eu bater papos em sueco, seria mais fácil. O que te fez querer sair do Brasil? Bruna M. Bruna, tem um vídeo que eu falo sobre isso. E mais detalhes. Contando sobre o meu intercâmbio na Suécia, que vai estar aqui nos cards. Esse vídeo é um grande referenciador de outros vídeos, né? Tem umas perguntas que eu já respondi e eu acho que no vídeo tá bem mais elaborado do que eu respondi aqui, entendeu? Breno, pretende voltar ao Brasil um dia? A Francine Santana dos Santos. Pra visitar? Sempre. Pra morar? Tô caçando não. A não ser que eu ganhe muito dinheiro. Já viajou para Portugal? Sou portuguesa. Se não, tá marcada pra quando essa viagem? Muito sucesso pro seu canal. Marta, olá. Muito obrigado pelo apoio de fora do Brasil. Eu acho muito doido quando eu estou alcançando outros países. Bom, eu já visitei Portugal, mas foi só quando eu tava indo pro Brasil e aí eu tinha que dormir pra pegar o avião do dia seguinte. Mas eu amei. É muito parecido com o Brasil. Inclusive quero ir pra Porto, porque eu tenho uma amiga muito querida morando lá. Quando? Não sei. Como foi sua fase de adaptação de viver em países com a cultura totalmente diferente da cultura do Brasil? Na Suécia eu não queria ter voltado pro Brasil. Na Polônia, o primeiro dia eu já pensei em voltar. Liguei chorando. Enfim, foi tenso. E foi um grande saco de cocô. Ai gente, não foi uma experiência boa, tá? Eu tô sendo sincero. Sônia! Você está na minha lista VIP da festa de um milhão. Que faltam apenas 970 mil. Como foi a reação dos seus pais quando você decidiu morar fora do país? Eles já se acostumaram? A sua mãe chora quando as férias no Brasil acabam? Sônia, é o seguinte. Minha mãe assustou muito, porque eu sou filho caçula. E pra ela, a gente era muito agarrado. A gente é muito agarrado, né? Só não é fisicamente mais. Pra ela foi tenso. Ela ficou bem assustada. Tipo assim, no intercâmbio, eu sabia que eu ia voltar. Então foi de boa. Quando eu falei que eu ia pra Polônia, que eu tava me mudando assim, de verdade. Aí o buraco foi mais embaixo. Mas eu acho que depois de 3 anos, ela já se acostumou. E ter ido pro intercâmbio, ter ficado um tempo fora, foi bom também. Eu entendo que quando eu voltei, ela ficou tipo assim. Ai, eu gostava tanto do Breno antes. Mas mãe, as pessoas mudam. Eu sei que você assiste os meus vídeos. Mas assim, quando eu assisti Annie e o Anthony, é aí que eu consegui entender. Tipo, nossa. Agora eu consigo entender o que minha mãe passou quando eu fui embora. Porque na série, a Annie é tão bem cuidada. E aí eles veem ela crescer. E depois que ela vai embora. É... Eu entendi. Mas é... O que você mais ama fazer? Comer. Conheci você por causa do outro canal. E na hora já pensei. Quero ser amiga desse menino e andar com ele no recreio. Recreio, Luma Rossi? Quero ser seu amigo também. Porque eu só falo recreio e todo mundo me julgava por isso. Não existe intervalo, não é recreio. Acho que é porque gostei do seu jeito de falar. Também sou de MG. E esse sotaque é o trem mais chique do mundo. É memo. Mas então, vamos ao que mais importa. O que você fez com aquele tanto de planta que você tinha na outra casa país? Ai amiga, eu pensei em trazer pelo menos o meu bambu. Que tinha uns 5 anos já. Que dá pra trazer como bagagem de mão. Mas eu tinha muita coisa e ainda viajei com a gata. Eu deixei pro proprietário do apartamento. Ele ficou muito feliz. Espero que ele cuide bem das minhas filhas. Inclusive uma samambaia chamava Zendeia. No dia a dia, você é chato ou é de boa? Tipo, no cotidiano mesmo. Hope, hope. Miga, eu aprecio muito o meu tempo sozinho. Mas eu sou bem gente boa, eu acho. Tipo assim, eu gosto de estar cercado de pessoas. Aliás, sinto muita falta disso. Eu acho que no tempo que eu tava fazendo faculdade, era o melhor momento. Que eu saía com meus amigos, via meus amigos, trabalhava e tinha mais amigos no trabalho. Nossa, amo. Qual conselho você daria para o Breno de um ano atrás? Breno de um ano atrás. Tutupão. Migo, guarda muito dinheiro, viu? Que você vai precisar. Vai ter um negócio que se chama Coronavirus. Que vai... Dá uma nabada Que olha Guarda dinheiro. Qual foi seu maior perrengue na vida? Morar na Polônia. Pelo amor de Deus. Te adoro e você merece todo o sucesso. Com cifrão. Amém. Amo seus vídeos. Você tem uma energia tão boa. 220 volts veganos. Continue com esse carisma lindo. Jane. Gostaria de saber se você já está trabalhando. Só no YouTube. E se você fala outro idioma além do inglês e português. Espanhol e svenska. Sueco. Breno, como você se vê daqui a 10 anos? Com um passaporte europeu. Amém, irmãos. Você é de família nobre? Yasmin Yura Silva perguntou. Ai, miga. Sem deboche. Mas não, né? Se eu tô aqui passando aperto. Oxe. Só se for uma família nobre de riqueza o quê? De saúde. Que isso a minha família tem. Qual o seu defeito que você mais gostaria de evoluir? E qual qualidade sua você mais reconhece? Malena. Olha, o meu defeito. Que eu diria assim, que é uma questão. É que eu travo quando eu tenho que chegar e me apresentar num lugar. Quando eu preciso chegar no meio da multidão. E pegar alguém e falar assim. Ui, eu sou o Breno. Tudo bem? Jamais eu vou fazer isso. Qual qualidade? Amiga. Nossa, saúde mental. Porque, sério. Era pra eu tá batendo a cabeça aí na parede. De todas as coisas que eu já passei. Então, acho que essa é uma qualidade. E eu sou muito grato por isso. E, tipo assim. Bom humor. Eu sempre tô de boas, eu acho. Difícil alguma coisa me derrubar. Eu tenho duas. Você já namorou? Já. Minha pergunta seria. Você namora? Ah, Iago. Eu pensei assim. Que pergunta chata. Até porque nem eu sei definir o que tá acontecendo na minha vida amorosa. Mas ele continuou. Elaborou a pergunta. Como é lidar com a parte emocional estando em outro país onde as pessoas não são tão afetuosas como no Brasil? E como é se relacionar com os gringos? Em caixa alta. Melhor ou pior? Olha, amigo. Eu cheguei na Polônia. Tipo assim. Minha experiência na Suécia. Que foi a primeira saindo do Brasil. Por conta. Tipo assim. Sozinho. Perfeita. Nada a reclamar. Quando eu cheguei na Polônia. Eu era muito caloroso. E as pessoas eram muito frias. Então, foi tipo assim. Eu fui me fechando, sabe? Essa parte. Muito calorosa. Foi murchando, assim. Pra tentar me encaixar ali, né? No modo de vida das pessoas. Relacionar com poloneses? Passo. Relacionar com suecos? Estonianos? Não posso opinar. Não sei. É difícil um povo, assim, conseguir bater o brasileiro em termos de afeto. Tem uma língua quando se beija, né? Porque, nossa senhora, os poloneses, que língua tímida. Fica só assim, ó. Deus me livre. Se o beijo já não é tão caloroso, você imagina o resto. Brasileiros, somos 10. Somos ótimos. Você já teve decepção amorosa? Se sim, conte um pouco. Só uma vez. Que, gente, eu achei muito que o menino era viado. Aí eu fui reunir coragem. Eu tava numa festinha. Lá no intercâmbio. Aí eu falei assim, oi? E, tipo, ele ficou me olhando a noite inteira. Eu olhei pra ele a noite inteira. E quando eu fui chegar junto, ele falou assim, eu sou hétero. Nossa. Nunca mais cheguei em mais ninguém. Por que você se tornou vegano? Por que você se tornou vegano? Manda um alô para o Mato Grosso. Alô, Mato Grosso? Olha, Kathleen. Oi, Kathleen. Dobradinho aqui nas perguntas. Eu me tornei vegano porque eu nunca fui muito chegado em carne. Eu tenho uma compaixão muito grande, especialmente pelos animais. E eu sempre me senti mal em estar comendo uma coisa que foi assassinada só pra saciar a minha vontade. Porque chegou um momento que eu tava comendo carne e, tipo assim, me fazia mal. Fisicamente e emocionalmente. Mas eu sempre flertei com o vegetarianismo. E me tornar vegano foi, tipo, um passo mais largo, assim. Mas foi mais fácil. O que você tá estudando? Human Computer Interaction. Um mestrado. É uma mistura de design e psicologia. Geralmente trata sobre interfaces. Tipo, tudo o sistema operacional, o design do sistema operacional do seu celular. Design de sites. Tudo que é o ponto de interação entre humano e máquina. Conta pra gente como foi o processo de aprovação do mestrado, Priscila. Miga, nossa, era uma documentação doida. Tinha que mostrar teste de inglês. Tinha que fazer currículo, portfólio. Mandar documento do Brasil pra cá. Foi caro. Eu paguei uns 800 reais só com tradução de diploma histórico escolar. Tipo, dois documentos. Aí teve que mandar do Brasil pra... Nossa, foi uma confusão, mas deu tudo certo, tá? Cheguei aqui. Passando por leves dificuldades financeiras, sim. Mas eu acredito e invisto o meu tempo no YouTube. Que é a única coisa que eu posso fazer no momento. Tá dando certo, entendeu? Então, minha estimativa é continuar dando certo. E eu amo o que eu faço. E eu amo, tipo, ter a oportunidade de estar aqui conversando com um monte de pessoa. Mesmo que eu esteja na Estônia, tipo, do outro lado do mundo. Isso me deixa muito feliz e, tipo, eu tô fazendo exatamente o que eu pensava em fazer do início do canal. Eu não vou chorar. É mais barato viver na Polônia ou no Brasil? Por incrível que pareça, na Polônia. O Brasil tá muito caro. Sazinha. Sente falta de comer coxinha? Todo dia. Até que quando eu fui pro Brasil, eu pedi um cento de salgado de festa. E comi sozinho. Gosta de crianças? Amo. Quero filhos. Perguntar a Ariana Grande porque ela não sequer a Gomes e ela tem alguma coisa contra ela. Amei essa festa. Muito obrigado. Esse vídeo é só pra descontrair mesmo, entendeu? Eu acho que é importante também a gente parar e valorizar o processo. E eu tô amando esse processo. Muito obrigado. Eu choro muito fácil, mas eu não vou chorar agora pra me despedir desse vídeo. Eu só espero que ele tenha te entretido. Que tenha estreitado a nossa relação. Um beijo. Muito obrigado. Me siga lá no Instagram. Arroba Breno Moreiru. E também no Twitter. Arroba Breno Moreiru. E te espero no próximo vídeo, Enzo e Valentina. E te espero no próximo vídeo.